E hoje eu quero pensar com vocês sobre mentalidade e mudança de hábitos. Em Romanos 12, Paulo nos diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Provérbios 23, versículo 7 diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O psicólogo Carl Jung, ele diz algo, ele diz assim, até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Muitas pessoas vivem em hábitos destrutivos, nocivos, sem essa percepção, sem ter esse discernimento, onde possui uma programação que prejudica a sua própria vida. É por isso que Paulo vai nos ensinar um filtro lá em Filipenses 8, e ele vai nos ensinar o que nós devemos ocupar o nosso pensamento, porque a nossa mente, ela é um jardim e cabe a cada um de nós cuidar dela, porque, ainda que você diga assim, só eu e Deus sabem os nossos pensamentos, não, os seus pensamentos jamais ficarão em segredo. Por que? Explico. Cada pensamento que temos, ele irá gerar em nós, em algum tempo, um gesto, uma ação, uma atitude, e isso logo será perceptível ao mundo, e consequentemente isso irá determinar o teu futuro. Portanto, cuide bem daquilo que você pensa, se alimente de coisas boas. Deus te abençoe.